Aplausos Aplausos ... ... ... ... O que é isso? Fica em cima, Diego. Fica. Isso. Vamos, agora. Deixa eu retornar, Diego. Estou aí. Bora, Diego. Para, não, Diego. Está em casa, Diego. Está em casa. Vamos, pessoal, Diego. Para, para, para ele não, Diego. Não vai raspar, Diego. Não vai raspar, não. Cara. Vê, só. Tira. Diego, eu estou passando a lei, Diego. Não para aí. Está na vantagem, Diego. Vai, vai, vai. Não para aí. Vai, Diego. Não para. Não para. Vai, vai, vai. Está na vantagem aí. Vai. Faça pressão. Faça pressão. Vai, vai, vai. Vai, vai. Está em cima, hein? Para, Diego. Vai, Diego. Vai. Vai ganhar, vai ganhar, irmão. Diego, Diego. Vamos, mano. Vamos. Diego. 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 Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Nome, 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 Chichichu, X, Brought to you by... Roman, O'Reilly, Gaines, You can't pick this up, Fighters Market, 分, and Supermax. Bora, Rafa, vamos avançar e só ver um minuto. Pega oaretto! Deixa no planta! Pega o lado, pega o lado! So! Tira, tira, tira! Tome, tira... Tome! Tome! Tome na seguida! Vamo pro subir, Diego! Tome, Diego! Diego, sube! Vamo pro subir! Lamo pro subir, Diego! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL